Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor David Hacker. Estou em parceria com o professor Neri da www.informaticom.com.br Acesse o site do turma e confira as principais videoaulas sobre programação. Mais de 7 mil videoaulas para vocês estarem aprimando seus conhecimentos. Muita coisa interessante, muita coisa legal. Essa é a aula número 18 sobre segurança da informação. Então, dando sequência à aula passada, ficou faltando um pedaço, o Freaker pode ser um Cracker, um Hacker ou nenhum dos dois. Os Freakers têm acesso direto a centrais telefônicas, podendo assim ligar ou desligar telefones, apagar contas, adquirir créditos, reprogramar centrais telefônicas, instalar escudos, enfim. Quando o telefone toca, o seu telefone toca, o do Freaker também vai tocar. E ele vai ouvir todas as suas conversas. O Carder são pessoas que utilizam informações bancárias, como as contas correntes, poupança, números de cartões de crédito, movimentações bancárias em contas de sites, visando o benefício próprio em sites de compra. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. O Defacer é a pessoa que usa técnicas de modificação de sites, para criticar, pichar sites, explorando as vulnerabilidades, visando o acesso, no caso de iniciativa, alterando a página inicial, invadindo por uma que ele quer, é um invasor, ele cria. Vou estar mostrando mais para frente um site, no mundo inteiro, que os próprios defaces colocam o site que foi invadido, como uma forma de demonstrar força. Então, é uma coisa bem interessante. São vários sites que foram modificados no dia, que eles postam nesse site, dizendo que fizeram aquilo para se vangloriar. Então, vou estar mostrando mais para frente, em uma aula prática, como é que se acessa esse site, para vocês darem uma olhada. Esse é um exemplo de um site hackeado do IBGE, com um defacer, em que ele coloca todos os dados que ele quiser, e ele coloca até o nome, o nickname do caso, um avatar, dizendo o que ele fez de importante, ou se ele exige alguma coisa. O cheater é denominado quem utiliza cheats, que é códigos para burlar um sistema de jogo, sendo local, online, trapaceando para conseguir uma série de fatores em seu benefício. Isso é um tipo de coisa que muito acontece hoje, quando você vai estar jogando, e você quer conseguir, por exemplo, vidas infinitas, e você está colocando códigos para que você tenha vidas infinitas, e consiga estar sempre jogando indefinidamente. Então, você está trapaceando o jogo, e sendo um cheater. O Lummer é um indivíduo que não possui os mesmos conhecimentos que um hacker, ou um cracker, e nem um bom conhecimento de informática. Ele vai à escura a internet, em busca de técnicas, apostilhas, tutoriais, para realizar invasões simples, básicas, e com isso, ele se acha que é um hacker. Os Lummer hoje em dia são muito, muito comuns. Qualquer pessoa que tem um certo grau de conhecimento, ou acha que tem um grau de conhecimento bom, ele acha que já é um hacker. Ou seja, mas não é somente isso. Existem uma série de fatores para você se tornar um bom hacker. O ANAB é um indivíduo que conhece por saber tudo, divulga abertamente seus feitos, e usa informações e programas já prontos. Os arácaros atacam o alvo somente para testar suas descobertas, sem hesitar, e costumam frequentar o bate-papo do MIRC. É uma pessoa que se acha que tem conhecimento de tudo, mas, praticamente, ele tem a finalidade de divulgar o que ele fez. Só que ele usa informações e programas que já foram feitos por outros. Os arácaros constituem, praticamente, 99,9% do submundo cibernético. Eles finem ser espertos, corajosos, inteligentes, e contam casos incríveis, fantásticos. Ou seja, na maioria das vezes, só fazem download e captam fotos de mulheres nulas, fotos pornográficas na internet. São os arcas de mentira, ou seja, os arcas odontos, né, o de dar a boca para fora, que não são, praticamente, conhecimento nenhum de informática. Ou seja, eles se acham, praticamente, como se fossem as pessoas mais inteligentes da face da Terra, e não é bem assim. Os cyberpunks são técnicos anarquistas que lutam pela manutenção da privacidade no saberspaço, através da difusão de programas de criptografia de massa. Ou seja, eles protegem o cidadão contra tentativas governamentais, empresariais, de esquadrinhar suas vidas a partir de pistas deixadas quando utiliza qualquer sistema eletrônico. É uma prática muito comum hoje em dia, e tem sido muito vinculada na Europa e nos Estados Unidos. Finalizando, então, pessoal, hacker, para todo mundo ter a consciência de que é um termo extremamente generalizado para tudo sobre invasão. Um cracker é um hacker, uma nabe é um hacker, mas um hacker, ele não é um freak, e nem um hacker. Porque são especialidades. É como, por exemplo, um médico que possui uma especialidade, certo? Então, não confundir. Só lembrando, o hacker é uma pessoa que é voltado para o bem. Que visa falhas em sistemas para poder estar ajudando. E o cracker visa estar prejudicando a empresa por seu próprio benefício. Hoje em dia, vocês vão encontrar praticamente em tudo quanto é lugar, hacker. Aqui, hacker ali. Mas, vocês agora sabem muito bem diferenciar o hacker de um cracker. Ok, pessoal? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.